Quando nós falamos da síndrome da impostora, esse fenômeno foi identificado no final da década de 70 por duas psicólogas americanas chamadas Susan Nimes e Pauline Clans. Essas duas psicólogas tinham um trabalho na universidade em que elas lecionavam e atuavam, e elas começaram a observar que as mulheres com as quais elas trabalhavam, mulheres que já eram expoentes dentro do universo acadêmico, ou até mesmo que já tinham um sucesso dentro da carreira profissional, elas começaram a notar que as mulheres tinham comportamentos, pensamentos e atitudes de impostora. Na verdade, elas se sabotavam. E elas, obviamente que o estudo é um estudo que, quando publicado, ele tinha aproximadamente 10 páginas, mas, assim, fica claro que as mulheres, por questões, obviamente, internas, e aí eu tô falando subjetivas, e também por questões relacionadas ao ambiente externo, acabam sofrendo do fenômeno da impostora, que nós aqui chamamos de síndrome da impostora.